Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Informativo Popular. Antes de assistir o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim irá nos ajudar muito. Eu sou Tainá Sacramento e o tema de hoje é Qual é a lei de mordida de cães da Califórnia? A Califórnia tem estatutos rígidos de responsabilidade contra proprietários de cães no caso de uma mordida de cachorro. O dono do cão é totalmente responsável por lesões sofridas por outra pessoa se o seu cão os morder, se a vítima está em propriedade pública ou privada. O dono de um cão não é responsável se o cão atacar através da defesa contra um ato de assédio ou provocação. Além disso, ninguém é responsável se um cão trabalhando como agência governamental como a polícia morda ou feriu uma pessoa durante a captura ou prisão de um suspeito. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixe seu comentário e sugestões para os próximos vídeos. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificação. Deixe seu like e um beijo a todos. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho de notificação.